Será que vai, galera? Será que é? Não. Eu não vi, né? A roupa é super gerente. Tá mais perto de ele. A calada dele. Tá quarta. Vamos começando mais um vídeo com elas. Não é verdade. Como vocês não conhecem elas, se apresentem. Oi, gente, eu sou a Sofia. E eu, a Mariana. Vocês não conhecem, elas estão aí todos os vídeos do canal, imagina. Que isso? Rapaziada, é o seguinte, ó. Vê o vídeo. Eu vou fazer a abertura que eu vou explicar o que vai acontecer no vídeo de hoje. Mas, Angelina, chega uma pouquinho mais apagada que tu tá sumindo. Tá sumindo, cortada. Aí é isso. Vamos embora, vai, vai. Um, dois, três. Pra ganhar do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribio. Eu sou o Menino Escribio. Eu sou a Mariana Caliano. E eu sou a Sofia Caliano. E sejam bem-vindos ao canal dos irmãos Escribio. Começando mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte. No vídeo de hoje... É, Vinicins, o vídeo de hoje tá tenso. Hoje, vocês vão reagir a vídeos da gente com a Maria Nicole e com a Maria Emanuele. Que? Galera. Vão reagir. Tem alguns vídeos da gente como? Dando uns beijos na boca. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. Então, ó. E hoje a gente vai ver a reação de vocês assistindo esses vídeos. Então, ó. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Lembrando vocês que tem vídeo novo todo dia. Faz quatro horas da tarde. Então, não perca nenhum vídeo. Já ativa o sininho pra ficar ligado. Gabriel, qual vai ser o primeiro vídeo? A sincronia, gente. É, gente. Isso é mó legal, gente. Agora tá tudo junto. Tá juntinho. Nem a gente. Ó, esse aqui é um vídeo de nós quatro. Saga só. TikTok. Leandro, essa trend? Eu acho que eu já fiz vídeo. Já viu? Só faz tempo, no caso. Nem lembro. Ó, ó. E... Aí, ó. Gabriel. Ó, Gabriel, gente. Foi isso aqui, ó. Mentira. Você não vira o Vinícius, não? O Vinícius também foi, cara. Achei fofo. Não, não. No final, ó. O quê? Qual você achou? Qual você acha que o casal mais bonito? O Nicole ou o Gabriel, Manu? Boa. Mas é a mesma coisa, gente. É, gente. Não sei. É, tipo... Eu não sei. Então... Até o Flamengo, eles vão saber. Até o Flamengo, eu quero saber quem é o casal mais bonito. Qual é o casal que tem as químicas? É, mas o Vinícius também é o... É isso. Vou lançar um aqui, então, separado. Tá. É, vai. Pra vocês verem quem tem mais química. Lança aí, lança aí. Eu vi um vídeo do YouTube que teve no canal, vai ter tiktok entre vocês e tal. Vinícius. Hum, eu vi esse vídeo. Vinícius e Nicole. Olha, olha lá. Tá todo mundo falando. Olha, temos uma certa química, né? Mas você sabe que eu não danço tão bem assim. Eu achei... Ó. Sabe como é que é, né? Então, eu achei... Eu gostei, galera. Eu gostei, tipo, é sincronizadinho. Achei sincronizados, tá legal? Sabe, tipo, não tem aqui a mamãe nenhuma lente, tipo... Não é tão... Mas, tipo, eu acho que é sincronizados, tá fácil e tal. Gostei, achei legal. Vocês não acharam eles meio sem química, não, nesse vídeo? Aqui não é, gente. Eu achei que eles tem sincronizados, gente. Pra poder comparar um com o outro, tem que ver os dois, né? Vou mostrar então agora. Vou mostrar pra você, mamãe. Fica mais sincronizado. Fica melhor. Melhor, né? Ó, esse aqui é aquela trend lá dela batendo na minha barriga. Ah, já vi. Tem 50 vídeos desses lá batendo. Elas gostaram de gravar esse vídeo. É, elas se amarraram em gravar esse vídeo. Mas, ó, olha o final. A gente se abraçando e tal. Bota uma dança de vocês dois pra comparar a dança, entendeu? Pra sincronia, que eu quero ver. Tá. Vem que tem mais sincronia, vai. Vai, vai. Porque o deles foi de dança, o deles é de trend, só quem não vai rir. É, tem que pegar um vídeo de danção também, né? É, meu bem, pra comparar, entendeu? De dança. Marit, vai comparar nos vídeos, tá? Tô procurando aqui um vídeo de dança. Bota aí. Só que o Gabriel não grava o vídeo de dança. Ah, achei. Vai, vai. Vamos ver se vai... Ó. Eu lembro de fazer um somzinho. Mas você não daria pra aparecer sua mão direito? Olha, olha a sincronia. Nossa, ficou muito bom. Eu achei muito sincronizado. Tipo assim, já sei, eu já decidi, tá, gente? Mas eu analisei bem. Pela sincronia, o que eu achei que ficou um pouco melhor, tipo, todo tipo de 10, o de um ficou 9.9, do outro 10, entendeu? Eu achei, tô tipo, o do Gabriel e da Manu ficou um pouco mais sincronizado. Ó, deixa eu... Acabou comigo, acabou comigo. Acabou comigo. Vou falar o seguinte, eu gostei muito dos dois, de verdade, eu gostei mesmo. Os dois fizeram uma dança legal, não ficaram sincronizados. É, ficaram sincronizados. Não ficaram duro como vocês chamam a gente. Ai, te manda bem. Tati, como tá analisando mais essa questão de casal e tal? Claro, eu acho que o deles ficaram muito top, mas ficou mais pra dança e isso e aquilo. E o deles ficaram dança, só que também no final foi fofinho, então... Pô, a gente tava comemorando aqui, achando que ia ser isso aí. Ganhei, cara, ganhei, tá vendo? Mas eu gostei dos dois, dos dois, só por esse critério mesmo. Tá, Gabriel, mostra um vídeo agora no YouTube. A gente grava um vídeo com elas, cara, não pode beijar. Que a gente fazia quando eles iam nunca e quem já fez vai aproximando até... Entendi. Que challenge, né? Que challenge, né? Tipo, que challenge, isso. Vou mostrar agora pra vocês. Então mostra aí, Gabriel. Vai. Ó, vou mostrar aqui agora o vídeo pra vocês. Ai, gente. Vai, Gabriel. Mas como assim? Vai se aproximando... Ó, esse aqui é o nosso vídeo. Olha. Gabriel, só a tela aí. O vídeo é o seguinte. Vai rolar o meu nunca e quem já fez aproxima na bala fina. Ah, já tem aquela bala fina. Faz sentido, né, galera? E aí a gente foi aproximando até ver o que rolava. Aí eu vou mostrar aqui uma parte pra vocês. Vai lá. Ahn... Achar a parte boa, Gabriel. Achar a parte legal. É, a minha parte vencendo na parte. Tô curiosa. Essa parte aqui, ó. Tava no finalzinho. Já tá perto, né? Tava chegando perto. Tô quase beijando a licor. Aí, ó. Tá vendo? Não beijaram, chegaram muito perto. Ganhamos um ponto. Bem pertinho. Bem pertinho. Eles ganharam um ponto. Certo? É. Agora eu vou mostrar a minha parte com a Manu. Ah, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Deixa eu ver, deixa eu ver. O melhor é que tipo assim a gente fala. Vai lá, vamos ver. Aí todo mundo olhando pra lá, o Gabriel procurando coisa, galera. Aí mó silêncio. Só o pagodinho no fundo, ó. Que legal, galera. Que legal, é. O Gabriel tá esquecendo a parte, entendeu? É porque o Gabriel comanda os vídeos que vocês vão reagir, então ele escolhe várias partes, entendeu? Quero ver. Esse é o lance. Achei. Achei. Achei uma parte boa. Ai, foi uma moça. Nessa parte aqui, tava indo eu e Manu. Que isso? Também tá apertão, né? Ó. Já tava perto, já. Ó. Aí tava rolando eu nunca, certo? E a gente foi chorando perto. Eu achei que não. Eu achei que vocês não eram gêmeos. Esse dia, o Vinicius e a Nicole, eles espirraram a gente. Eles só fizeram perguntas assim que quem sabia que eles já fizeram, entendeu? Aí, aconteceu isso que eu vou mostrar agora. Eu nunca passei meu número errado pra alguém. Eita! Ai, galera. Será que vai, galera? Será que... Não. Eu nunca fui ignorar no whatsapp. Deixa eu marcar um ponto e chego. Todo dia. A roupa. Eles fazem até eles se beijarem. Eita! Tá mais perto que eles. Acabado deles. Acabado, tá? Que? Não rolou? Não rolou. Sim, se o Gabriel, ele tá achando que ele não se lecionou a parte certa, só que ele não... Eu não sei se não é. Vai, Gabriel, pela... Ai, gente. Ó, então, enquanto isso, né, não aconteceu nada assim. É. Então, ó. Mas foi por um... Por um pouquinho. Negocinho assim. Agora eu vou mostrar realmente. Acerta, Gabriel. Vocês estão preparados? Não. Não, não, não. Não estão preparados? Não. Vou mostrar agora. Eu e Manu, hein. Um, dois, três e... Ó. Vai ser a primeira vez que vocês vão ver o Gabriel beijando a Manu, né? Nossa, é verdade, cara. Não, vocês não viram os vídeos, né? É. Já. Já viram os vídeos? Só que vai muito tempo. Tipo, muito tempo. Nossa, ó. Vamos mostrar. Agora é hora. Vai. Ó. Caramba! As perguntas de Lu. Eu nunca fui pra escola. É. Eles só lançavam umas perguntas assim. Nunca fui pra escola. Nunca fui pra escola. Nunca te perguntamos, né? Não, nunca fui pra escola. Estudava em casa, galera. Estudava em casa. O Gabriel e a Manu ia chegaram, tipo, muito perto. Eram perguntas também, né, gente? É. Agora que a gente vai chegar mais perto ainda, vai lá. Ai, Jesus! Tchau. eu não sei nem que falar vocês estão com nojinho eu não sei nem o que falar entendeu não tem que falar mas eu nunca mano eles pegaram pesado agora vamos voltar para vocês é um tipo de nós quatro juntos aí vocês de real qual é o casal que não tem mas química e ó ó o Gabriel não cortava da câmera tava cortada a câmera quando o grave bater forte tá aqui calma E aí vamos ouvir aí tu quem é o casal para finalizar o vídeo que estavam aqui E esses dois é... Esses dois, nem sabe quem é quem, quem é quem. Eu sei! Quem é quem? Vamos de uma foto de um ascoto aí pra saber quem é quem. Vai, vai. Quem é quem? Eu sei quem é. Nossa, é a Nune, Nicole e Felice e Gabriel. Tá sabendo. Passa um de palmas pra ela. Gêmeos reconhecem Gêmeos, tá? É isso. Só que eles ainda vão falar, galera. Não, você é a Mariana. Mas não tem assim. Pra informação de vocês, eles já conhecem. Você é a Mariana e a Sofia. Ele falou certo? É que eu não vou reparar. A lei, a lei. É assim que a gente está ali no vídeo de hoje. A lei, a lei. Mas não falaram qual é a galera que me escreveu. Naquele vídeo que a gente viu, o Gabriel e a lei tiveram um pouco mais de química. Só que nesse aqui, vocês fizeram todo mundo sincronizadinho. No final, foi o Vinicius e a Nicole fazendo isso, aí os dois fazendo isso. Então, acho que os dois, gente. Boa, qual é a dupla que vocês mais gostam? Tô brincando, tô brincando. É isso, galera. Um beijo pra todo mundo. Tamo junto. Eu gosto mais da dupla de quatro. Eu sei gente quatro, entendeu? Que fofinha. E é isso. Então, até amanhã com mais um vídeo net dos irmãos Escriba. às quatro horas da tarde. Essa semana, vamos viajar. Vamos ficar muito tempo fora. Vamos ficar longe delas. Mas a gente vai encontrar as outras gêmeas. A gente vai encontrar as outras gêmeas. Então, fiquem ligados aí no canal, que vai ter muito vídeo maneiro. Corre no canal das irmãs que a Leana é primeiro que está na descrição. Assiste os videozinhos delas. Foi aí, galera. Se você não viu o vídeo da nossa tatuagem, ó. Assiste lá. E é isso. Beijo. Beijo pro todo mundo. Tamo junto. E até amanhã. Valeu, valeu. Um grande beijo. Muito obrigado. Um beijo. Tchau.